Senhorita Mini, eu vou fazer para você a festa mais romântica brasileira. Ela vai ser... Sumptuous. Savoury. Muito. Delicioso. Você é, de fato, lucky to have found me for your fancy dinner. Senhorita Mini, vou fazer para você o banquete brasileiro mais romântico. Ele vai ser... Suntuoso. Saboroso. Muito delicioso. O quê? Teve muita sorte em me encontrar para um jantar requintado. José, é tão especial para você preparar esse fancy dinner. Meu prazer, senhorita Mini. Eu te vejo hoje. José! É muita gentileza preparar esse jantar requintado. É um prazer, senhorita Mini. Vejo você à noite. É muito maravilhoso, meus amigos. Vai ser realmente maravilhoso, meus amigos. O jantar está servido. O jantar está servido. De queijo com queijo.